Eu, em relação a isso, acho que há mais oferta e há mais situações onde comunicar. E acho que nunca tanto como hoje se comunicou. Portanto, não acho que seja uma crise. Acho que, se calhar, é crise. É, em certos produtos e em certas marcas, haver menos dinheiro para o fazer. E, se calhar, não há tanto dinheiro como havia. Já houve os anos de dor da publicidade. Se calhar, já não estamos nos anos de dor da publicidade. Mas, se calhar, a tecnologia veio ajudar a que, com meios técnicos mais eficazes e com pessoas mais formadas e também houve uma aprendizagem. Quando se começou a fazer publicidade, há 30 anos ou há 40 anos, não havia tantas pessoas do cinema e da televisão e tanta experiência e cursos e etc. E agora há. Agora há mais pessoas formadas, há mais suporte tecnológico, há mais meios. Nunca se comunicou tanto como hoje. Se calhar o budget não é o mesmo. Temos que ser criativos e fazer render. Mas não acho que seja nenhum problema. Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.